A gente tem pensado muito nisso, assim, de como que nós podemos criar uma cultura de evangelismo na igreja e eu percebo que vocês fazem isso muito bem. Como é que vocês trabalham isso? Cara, a gente sempre puxa as pessoas pra fora do que elas são, né? Porque, assim, Charles Spurgeon, na época do avalamento na Inglaterra, ele soltou uma frase que ela é épica e ela é muito poderosa. Todo cristão é um missionário. Se ele não é um missionário, ele é um impostor. Entende? Então, por um tempo, a igreja entendeu que o missionário era o cara que saía, ele ia pra outra cidade, outro estado, ele ia pra outra nação, ele era o cara que tinha a carteirinha da África. Eu fui na África, sou missionário, eu fui pra muito longe. E aí, com o avivamento, com o renovo de Deus, a gente falou, mano, tem o dom evangelístico. Então, o cara, ele é evangelista. E aí, o pastor descansou. Cara, graças a Deus, a gente tem um evangelista, agora ele vai pregar o evangelho. Mas, cara, se todo cristão é um missionário, ser evangelista é para alguns. Agora, ser evangelístico é para todos? Porque a gente tem 12 apóstolos, né? Vou contar a Judas aqui. Mas a gente tem o apóstolo Pedro, que era um pastor, o apóstolo João, que era um profeta, ele era um filho do trovão, o Tiago também, a gente tem um apóstolo, o mestre, que é Mateus. Então, a gente tem o apóstolo Judas, que é o traidor, mas Pedro, que era um pastor, Tiago, que era um profeta, todos eles pregaram o evangelho. Todos eles curavam os enfermos. Até Judas curou os enfermos. Entende? Por quê, Douglas? Porque o evangelho não é um dom. O evangelho é um fundamento. Então, se eu solto o Davi e a Luísa, que tem 6, 7 anos, eles vão correr aqui, eles vão correr em cima do mesmo piso que a gente está pisando. Por quê? Porque o evangelho é um fundamento, ele é um chão. Então, seja um bebê na fé, seja um cara de 30, 40 anos na fé, a gente vai andar no mesmo piso, no mesmo fundamento. Não é só uma porta, né? Exato. Não é a porta de entrada. Exato. Então, tipo assim, o cara, normalmente, ele também tem esse pensamento, né? Ah, eu pregava muito o evangelho quando eu estava no fogo do primeiro amor. Agora eu já estou indo para o mais profundo. Agora eu estou mais maduro. Eu não falo escatologia. Não, é. Exatamente. Então, tipo, e aí a gente puxa a igreja para pregar o evangelho. Não é só os evangelistas são responsáveis, mas a gente puxa a igreja para pregar o evangelho. Como? Cara, pelo menos uma vez no mês a gente chama mãe, filho, pai, senhora de idade, criança para ir pregar o evangelho. Então, cara, vamos supor, a gente já foi numa augusta e é muito impactante uma mãe chegar com uma filha no colo e pregar para uma prostituta. Porque, cara, é diferente de um homem chegar. Exato. Porque a mulher que ela está em situação de prostituição, ela olha e fala assim, mano, lá vem mais um querendo me usar. Vou falar o meu preço para ele. Aí chega uma mãe. Com uma filha no colo. Com uma filha no colo, assim, cara, sabia que Jesus te ama? Ah, cara, é muito poderoso, cara, porque a pregação de família já está ali. Sim, com a cara dela. É, então, eu não preciso falar assim, olha, você precisa ter um marido, você precisa cuidar da sua casa. Você chegou com a sua filha e a sua filha abraçou a pessoa em situação de prostituição. Então, cara, é muito poderoso quando todas as idades participam da pregação do evangelho, porque quando todas as idades participam da pregação do evangelho, todos os públicos são atingidos. Douglas, eu falo com gente da minha idade, é mais fácil falar com gente da minha idade. Sim. Se o seu pai for pregar na rua, o pastor Josué Gonçalves, ele vai falar com as pessoas da idade dele. E, cara, as pessoas vão olhar para ele e falar assim, cara, esse cara é casado, tem filho, tem nora, tem neto. Mano, é diferente. Entende? Agora, um jovem da minha idade vai olhar para o seu pai e vai falar assim, ah, não. Entende? Então, por um nível de colheita que a gente tem, é impossível a gente fazer só com o evangelista. Entende? Muito bom. Então, a cultura de evangelismo na igreja, ela é criada quando a gente, nós tornamos o evangelismo uma coisa natural para todas as faixas etárias e todos os públicos. Entende? Então, eu chamo essas pessoas, sei lá, a senhorinha que ela é da intercessão. Cara, vem aqui um dia e seja a pessoa da intercessão hoje. Eu não preciso falar assim, senhorinha do COC, vem aqui e prega o evangelho na rua, evangeliza e cura os enfermos. Cara, isso é muito assustador. Tipo assim, a Prisca, ela não é essa pessoa que sai evangelizando nas ruas. Entende? Você também não. Entende? Então, é assustador. Cara, o que eu falo? O que eu faço? Agora, quando eu coloco o Douglas, o Douglas, você pode liberar uma oração? Douglas, você pode, sei lá, fazer isso? Aí, fala assim, cara, é natural. Douglas, acompanha tal pessoa que ela tem mais naturalidade. E aí, você ouve a pessoa e fala assim, cara, não era tudo isso que eu estava pensando? Não é tão difícil. Era só eu conversar com a pessoa e falar do que eu estou vivendo em Jesus e tudo mais, orar por ela, oferecer uma oração. Então, vai se tornando natural. Entende? Então, o Douglas, ele é um pastor e um mestre. Mas isso não impede ele de pregar o evangelho. Entende? Então, a cultura evangelística... E, cara, a gente vai desenvolvendo amor. O profético apostólico faz isso. Você desenvolve amor para aquilo que Deus está fazendo nas ruas. Então, o cara fala assim, mano, eu não sou a melhor pessoa para estar lá. Mas, cara, Deus está fazendo alguma coisa. Eu quero estar dentro. Entende? Cara, o descende. Nossa, 70 mil pessoas vão ser enviadas? Não! Mas, cara, todo mundo está tipo assim, mano, é agora. Você está fazendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. Eu quero ir. Então, tipo assim, é todo... Mano, o evangelho é um ponto de unidade, né? Porque, cara, você é calvinista, eu sou arminiano, eu queria pentecostal. A gente pode discordar. Mas, mano, a gente precisa pregar o evangelho. Ninguém discorda disso. Não tem, né? Entende? Então, todo mundo vê a necessidade disso. Então, quando a gente começa a transformar a coisa natural, as pessoas começam a se sentir naturalmente parte daquilo que Deus está fazendo através do evangelismo. Então, quando a gente começa a transformar a coisa natural, as pessoas começam a se sentir naturalmente parte daquilo que Deus está fazendo. O que é isso?